E aí, tudo bem pessoal? Meu nome é Eduardo, eu sou educador cultural no programa Fábricas de Cultura e a gente vai ter uma sequência de dois vídeos nesses workshops de férias, onde eu vou falar sobre a música de Dorival Caymmi, Suite dos Pescadores, tá? Então nesse primeiro vídeo aqui de hoje, a gente vai ver a primeira parte da música. Veja só, a primeira aqui eu vou tocar, essa melodia, e a gente vai ver na tablatura como que a gente encontra as notas aqui da música, tá bom? Bom, agora vamos estudar então a tablatura aqui da canção. Então aqui temos a tablatura, aqui da primeira parte da canção, simultaneamente com as notas na pauta musical, tá? Então agora eu vou tocar, né? Seguindo os números aqui da tablatura musical. Então... Então... Bom, vamos acompanhar então como a gente pode praticar, né? Essa canção. Primeiro vamos ver aqui a tablatura, que são essas seis linhas que estão escritas aqui na horizontal, que são as seis cordas do violão ou da guitarra. Primeira corda, a primeira corda solta se chama Mi, a segunda é Si, a terceira Sol, a quarta é a Ré, a quinta Lá e a sexta é a Mi, tá? Tá? Essa linha aqui de cima, ela representa a primeira corda do violão, que é a corda mais aguda, né? Quando a gente tá segurando o violão é aquela corda que está embaixo, que é a corda mais aguda do violão, tá bom? Veja só, esse número dois está sobre a terceira corda. Isso quer dizer que na terceira corda do violão, contando de baixo pra cima, eu aperto a segunda casa, que também a gente pode chamar de segundo espaço, e eu vou tocar só essa terceira corda, formando esse som, que é a nota Lá. Depois, corda dois casa um, é a nota Dó, corda dois casa três, é a nota Ré, e o zero representa sempre corda solta, tá bom? Aqui é a nota Mi. Uma outra questão muito importante, pra quando a gente for estudar, é a gente reconhecer as notas, né, da canção. Ver qual é a mais grave e a mais aguda. Isso a gente conhece como tessitura musical, né? Então a gente vai encontrar a nota mais grave e a mais aguda, e todas as outras que são entre elas. Aqui, nessa primeira parte aqui da canção, temos essa nota da corda três casa dois, a nota Lá, é a nota mais grave, e a outra nota Lá, da corda um casa cinco, né, que é a mesma nota, porém uma oitava acima, então tem um som mais agudo, ela vai ter esse timbre diferente, né, pela questão da altura, corda um casa cinco, então a gente tem o Lá, da corda três casa dois, até o Lá, da corda um casa cinco, passando pela nota Si, segunda corda solta, Dó, segunda corda casa um, Ré, segunda corda casa três, o Mi, primeira corda solta, Fá, primeira corda, primeira casa, e o Sol, primeira corda, terceira casa, né? É claro que aqui na música a gente não tem exatamente a sequência, porque aqui é a melodia que o Dorival Caymmi escreveu, só que dentro dessa melodia a gente tem essas notas aqui que eu disse, né, o Lá, da terceira corda segunda casa, o Si, da segunda corda solta, Dó, segunda corda casa um, o Ré, segunda corda casa três, Mi, primeira corda solta, o Fá, primeira corda casa um, Sol, primeira corda casa três, e o Lá, primeira corda casa cinco. Para terminar os nossos estudos aqui de hoje, vou falar um pouco sobre a partitura, né, que é essa parte aqui de cima, que é a pauta musical. Sempre que a gente tiver uma escrita para violão, a gente vai ter a clave de Sol, né? Nesta canção, especificamente, tem um compasso quatro por quatro, isso quer dizer que dentro de cada compasso vamos ter quatro tempos, e as figuras representam os valores de cada nota, ou de cada silêncio, que na partitura a gente chama de pausa, tá bom? Ó, essas figuras aqui, que estão ligadas, elas se chamam colcheias, cada uma dessas vale meio tempo, aqui a semínima que vale um tempo, a mínima vale dois tempos, tá? Temos também aqui essa ligadura de valor, que ela soma o valor dessa figura com essa, temos aqui a semicolcheia, enfim, aqui é interessante para quem já quiser pesquisar como as notas musicais são tocadas, né, no violão, né, eu digo pela partitura, aqui, ó, cada nota, aqui embaixo, tem exatamente onde a gente toca, pelo desenho da tablatura, né? Então, quando tiver essa nota aqui, é a corda três casa dois, essa daqui é a corda dois casa um, tá bom? Bom, então hoje era sobre a primeira parte aqui da canção Suíte dos Pescadores, né, que eu queria falar, na próxima aula eu vou trazer a segunda parte, aí a gente vai ouvir a música na íntegra, falar também sobre as questões técnicas e práticas da segunda parte dessa obra de Dorival Caymmi, para fazer a melodia no violão, tá bom, pessoal? Espero que tenha proveito para os seus estudos, valeu, até a próxima! Tchau, 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 tchau!